SEGA 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 MIX SEGA 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 SIGA LATER POPUTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é você, Lidl? Não se descanse! Ah... O que? Ah... GAAAGH! Uh-oh, Kanika! Oh, no! PRAAAGH! Oof! 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 Piss-a-Sonic! I-I'm sorry! Really! Não há nada, não há nada. Tenho que me dará um novo, eu serei! Me dará uma chance! Bem, isso é muito novo. Showing remorso, Eggman? Se você jogou legal, eu não teria quebrar todas as suas coisas. Goto! O que? Aaaaaaah! 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 Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! Oh, I've waited a long time for this! Aaaaaaah! My eyes! Aaaaaaah! Ooof! Aaaaaaah! O que é isso? 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 O que foi criado na Terra? O que foi criado na Terra? Agora eu preciso de cair a sua poder. Eggmanland vai finalmente virar! O que é isso? Você realmente... Deve ter feito isso, Eggman. Ah, Sonic. Que é um bom para você. Festa! So long, friend. O que é isso? 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 Obrigado por perguntar, Mr. Monster Guy. Mr. Monster Guy? Parece que as coisas estão ficando muito mal. Sim. Olha os olhos e os olhos. O que é seu nome? Eu sou Sonic. Sonic the Hedgehog. E você é? O que é meu nome? Eu não sei. Eu não sei. Eu não lembro. O que? Você esqueceu quem você é? Sim. Eu lembro que algo está caindo do céu. E tudo está tudo branco. E tudo está tudo branco. E depois nada. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Uh oh. Eu caí com ele? Oh, cara. O que eu vou fazer? O que eu não posso fazer? O que eu posso fazer? Onde eu vou sair daqui? O que eu vou... Eu estou com gordura. Ei, não se preocupe. Eu vou te ajudar a voltar à sua memória. Sério? Você quer dizer isso? Absolutamente. Eu tenho certeza que vamos encontrar alguém que conhece você quando olhamos. Oh, obrigado. Você é o melhor, Mr. Monster Guy. Eu quero dizer, Sonic, o Hedgehog. Até agora, vamos entrar. Eu 100 pregnant Animals! Ah! Ah! Aira. Eню, nossa! Ah! Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Oh! 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 Wooo! Wooo! Oh! Oh! Tchau, tchau. 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 Not bad. Tchau. 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 Você disse isso. Encontre-se, kiddo. Com certeza. Se você não gostar, você ganha seu dinheiro. Ei! Oh, eu amo isso! Wow, essa chip-whatever coisa é ótima. Você diz assim. Como você dá uma mão para me ajudar a procurar alguém que conhece você, Chip? Chip? Deve chamar-te algo, não é? O que você acha? Sim, Chip! Chip! Eu amo isso! Hum! Agora, o que você diz que começamos a procurar e ver se alguém aqui conhece você? Ok. Tá esperaco! Ah! 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 Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Oh, well... 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 Sonic! Rude... Sonic... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, aqui vem a parada! Eu achei isso, Sonic. Tornado! Música de jogo em jogo! Música de jogo em jogo. 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 Música de jogo em 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 jogo em jogo em jogo em jogo em jogo. Música de jogo em jogo em jogo em jogo. Música de jogo em jogo em jogo. Música de jogo em jogo. Música de jogo em jogo em jogo. Música de jogo em jogo. Música de jogo em jogo em jogo. Música de jogo. Música de jogo em jogo em jogo. Música de 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 jogo em jogo. Música de 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 jogo. Música. Música de jogo. 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 Música. Música de jogo. 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 Música de jogo.